Hoje nós vamos fazer uma ligação direta com o ano de 2002. É isso mesmo, literalmente uma ligação direta. Mas antes da gente começar, já dá o seu like aqui, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. E mais um VEDA, vídeo todo dia em abril, eu vim trazer para vocês aqui cartões telefônicos e outras tranqueiras. Na saída do filme da Sociedade do Anel eu já estava maluco, eu já saí comprando um monte de coisa, eu comprei o livro, eu comprei o Hobbit, eu comprei o volume único, e aí começou a sair cartões telefônicos. Aqui em São Paulo quem fazia telefonia era a Telefônica Atual Vivo. E aí eles lançaram aqueles cartões telefônicos, que você ia no famoso orelhão, e eles lançaram com pôsteres e imagens do filme. E aí eu peguei vários na época, olha só. Existia a primeira tiragem, que foi de dez modelos, que era essa daqui. Então eles são meio que pôsteres e detalhes de alguns personagens. Tanto que esse daqui, esse Frodo, olhando para o anel, aqui ele é mais dificilzinho de achar. Esse daqui é o comum, mas ele olhando para o anel é mais difícil. Tem o dos Argonat, que era a capa famosa do volume único, a Sociedade aqui, os Hobbits, e aqui o pôster principal. E aí quando você comprava ainda tinha tipo essas folhinhas aqui para você guardar os cartões telefônicos. E aí atrás deles você tinha, por exemplo, informações sobre a tiragem. A imagem do cartão. E aí atrás uma sinopse com a comitiva. E ainda rolava aqui ó, tiragem, tiragem 300 mil. O mês de 2002, aqui ó, o mês 3 de 2002. Então alguns eram uma tiragem de 300 mil, outros tinha até menos. E aí eles iam ficando mais raros, né? E depois saiu a segunda wave, que ainda era da Sociedade do Anel, só que era com closes nos personagens, olha que legalzinho. E aí nessa wave saíram também mais 10, olha que bacana. Aqui a gente tem umas tiragens diferentes, por exemplo, 125 mil, que eram os mais raros, né? Outros eram 250. Deixa eu ver quem que é. 400 mil saiu pra caramba. Qual que saiu pra caramba aqui? O Aragorn. O Aragorn saiu mais e os mais raros eram o Bilbo, o Pippin e o Merry. Eu acho bem bonito esses daqui, vou pegar aqui da Lady Galadriel, olha que bacana. Já estava a indicação aqui ó, que ia sair o DVD e a VHS, olha só, a VHS, a fita de videocassete. Atrás vinha aqui uma sinopse e aqui a tiragem, cada uma tinha uma tiragem, né? Aqui ó, tiragem de 125 mil. Essas tranqueiras aqui, eu comprei vários na época, eu completei basicamente a wave da Sociedade do Anel, que foram as duas, e depois começaram ao longo dos outros anos a sair, né? Então 2002, 2003 e 2004 nós tínhamos as waves de cartões telefônicos. Acho que tem gente que está assistindo aqui que já viu o orelhão na rua, poucos tem eles, né? Mas nunca usou. Eu acho que tem gente aqui... Se você nunca usou o orelhão, deixa o comentário aqui embaixo, eu quero só ver. Porque a maioria das pessoas usou ficha telefônica e depois passou para o cartão. O cartão era um negócio chique na época, né? Tudo colorido, tal, fininho. As fichas eram um negócio pesado, horrível, você tinha que ficar colocando um monte, o cartão já vinha com um monte de crédito. Outras coisas que saíram nessa época que eu trouxe aqui é a pilha Duracell, esta mesma aqui ó, famosa pilha do coelhinho, ela veio algumas versões que essa parte superior aqui eu tenho o recorte ó. Ela vinha, aqui a parte superior, ela vinha com também um anel e a imagem do Senhor dos Anéis. Então aqui tinha o Frodo e grátis, ou um anel do Senhor dos Anéis, disponível em vídeo e em DVD. E aí esse anel aqui, ele era bem simplinho, eu acabei colocando. Na época eu comprei dois. Eu comprei sim, pilha já é um negócio caro, eu comprei dois na época. E aí o outro eu fiz essa correntinha aqui pra mim, ó. Muita gente pergunta, ah, onde você conseguiu esse anel, tal? Eu falo, olha, esse daqui vocês dificilmente vão conseguir. O pessoal da toca Rio de Janeiro, a toca RJ, fez uns stories um tempo atrás, acho que é uns dois meses atrás, mostrando essas pilhas aqui, e tem gente que não só tem esse topo como eu cortei aqui, mas tem o pacote da pilha ainda que venceu em 2009, olha que doideira. Na época tinha muitos desses produtos de merchandising, e eu comprei alguns, então eu selecionei esses daqui pra vocês verem. Saíram ainda as Waves do filme das Duas Torres, com 30 modelos, e depois o Retorno do Rei também com mais 30 modelos, sempre eles indicando que iam ter o lançamento dos DVDs. Por fim, saiu esse box aqui, que são os três DVDs mais simples, até que depois a gente realmente teve o box que tem os extras, que são vários DVDs. Pra saber do box mais legal, que não é vendido mais, eu vou colocar aqui embaixo a descrição de uma resenha que o Felipe Cruz fez, daquele mega box com esses parrodões, assim, com todos os extras, uns livretos e tudo mais. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um VEDA só pra vocês verem as tranqueiras que eu comprei em 2002, cartões telefônicos e anéis de pilhas Duracell. Se você já curtiu, obrigado! Se não curtiu, curte aqui, quer ajudar o canal, compra seus livros pela Amazon.com.br, sem custo adicional, ajudando o canal. Pode também assinar a Amazon Prime aqui por um preço baratinho, e ainda vai curtir a série do Srs. Anete, que já começou a ser gravada, já está em andamento. Pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT e também pode indicar para os seus amigos. Espero que tenham gostado desse TT e deixo aqui meu grande abraço. Namárië!